Salmo 32 versículos de 7 a 8 dizem assim, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, palavra do Senhor para cada um de nós, olha que coisa maravilhosa, gente, Deus nos ama tanto, nos ama tão incondicionalmente, é nele que a gente precisa realmente buscar refúgio, buscar abrigo, é nele que a gente precisa buscar conhecimento, sabedoria, eu sei que muitas vezes a gente fica querendo buscar, a gente quer acompanhar todas as notícias, a gente fica ansioso, a gente fica querendo saber das novidades, sim, é importante, mas cuidado com o que você vai colocando dentro do seu coração para você não se intoxicar, você tem que preservar a sua saúde mental e espiritual, é verdade, cuide dos seus pensamentos, quando eu falei para você que a gente entra na sua casa todos os dias com muita gratidão, é porque a gratidão tem que permear a nossa vida, a Bíblia fala assim, em tudo dá graças, é desafiador, como é que a gente vai dar graças no momento em que as pessoas estão morrendo, talvez, como é que a gente vai dar graças no momento em que a gente perdeu o nosso pai querido, a gente agradece pela companhia que a gente teve, pelos anos que a gente viveu, pelo amor que a gente trocou, pelas pessoas que estão vivas, em tudo a gente precisa achar motivo para agradecer, porque a gente precisa realmente cuidar da nossa cabeça, a gente precisa ser positivo, é assim que Deus nos ensina, e Ele só nos ensina, sim, porque Ele nos ama muito, e com esse amor a vida fica cada vez melhor, não é verdade? Deixa eu te contar o que é que tem...